o seu canal e é que eu vou para o globo a gente liga em você Guaraná Antrática E aí Lorena, sejam bem-vindas Pode, mas tem que deixar like Todos criam sala, mas cadê o like? Galera, bora bater 110 likes Quem que vai ser os bonitos, os cheirosos, os gostosos, os delícios que vão deixar aquele likezão pra eu Olha ele aqui, ó Peraí Lucas, fica parado aí, ó Paraí Lucas Vou consertar a luz Fica parado aí, vamos ver se é o coelho aqui, ó Fica parado, Lucas Fica parado Fica parado Fica aí, Rami Ô minha filha, você não é impostor não, né filha Ele não matou ninguém por enquanto O coelho não matou ninguém Nossa, pelo que ele vem morrer aqui O leão, eu acho que é o leão ou a fiota, hein Oi? Vamos chegar sim, Criança e Mutana Essa sua live apareceu na minha tendência do YouTube Glória a Deus, Jesus Tá dando certo Quem? Quem? O Bernardo, o Bernardo Vamos ver então O Bernardo, o Bernardo O Bernardo não foi fugindo O Bernardo não foi fugindo Deixa eu ver se tem alguém morto aqui Morreu um Mano, eu acho que é o Bernardo Ele era o único que estava longe da gente É, o Bernardo é o único que não estava perto da gente Ah, tá Isso que é bom, Bernardo Tchau, Bernardo Porque eu leio muito bem do Rosa Verdade Bernardo A galinha rosa A galinha rosa é uma tana geral Como é que é? A galinha agora Ganhamos 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 Toma, Bernardo Uhul A feijinha dos animais Aham, aham Eu sou o Mickey Então assim é de comemoração Ei, Gui, que o Bernardo é eliminado. Bernardo, eu estou matando lá.